Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, ok, ok? Então, eu já quero me apresentar, eu sou o Dr. Gori, você está no canal do Gori. O canal do Gori está passando por mudanças, mas enquanto as mudanças não fiquem em definitivo em 100%, nós vamos fazendo o que nós de melhor sabemos fazer. Coisas! Ah, muito obrigado pela sua presença e depois da vinheta eu quero mostrar para vocês um produto que eu me arrependi e não me arrependi, foi 50% e 50% e quero deixar uma dica para que vocês prestem muita atenção nas caixas dos produtos, principalmente comprados em lojas que vendem produtos chineses. Se você gosta do vídeo, se você acredita que eu vou te ajudar com esse vídeo, deixe seu like e depois no final do vídeo deixe o comentário que eu quero saber qual é a sua opinião, que eu estou dando a minha versão, o meu lado dos fatos e eu quero saber o seu lado. Depois da vinheta a gente está de volta, ok, ok, ok. Estamos de volta e esta é a caixa da discórdia. A caixa da discórdia me custou R$ 28,00. Eu vou mostrar para vocês aí de perto, eu não sei se eu posso fazer isso porque algumas coisas acontecem quando a gente faz as coisas coisadas, ok? Está vendo aí? R$ 28,00. Deu um probleminha aí, mas não dá nada não. Essa caixa custou R$ 28,00 e qual que é o problema disso? Como vocês viram, isso daqui é um fone de ouvido, né? Está aqui dentro, cadê? Está aqui dentro o fone de ouvido, está aqui dentro. Tudo bem, está tudo certinho, só não está tão certinho porque eu tirei o cabo daqui, mas o cabo não está aqui, mas está tudo certinho. Eu guardei a caixa só para fazer esse vídeo. Na hora que eu comprei, que eu vi, eu falei, eu vou comprar esse fone e esse fone vai coisar e eu vou fazer um vídeo com isso, mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês? Cadê o lado grande? Aqui o lado grande. Eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Cadê? Aqui. Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Aqui meu dedo. Está vendo esse negocinho aqui? Isso daqui mostra que é um fone Bluetooth, né? Tem o volume, tem o negócio de ligar e desligar, não mostra aqui onde está, mas deve ter algum lugar para pôr o cartão de memória. Mas o que acontece? Que não é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver com o fone bonito. É um fone bonito, barato, R$ 28,00 custou esse fone aqui, tá? Eu nem sei que marca é essa daqui, Max. O nome da marca é Max. Está vendo aí? Fone bonito, ele fica assim, ó, para você poder guardar, né? Aí você pode, pá, coisar aqui. Ai, ninguém me ame. Eu até pensei, ó, se fosse um fone Bluetooth, ficava da hora. Ai, eu posso fazer uns vídeos com ele, fazer de conta que eu estou escutando e pá, e ninguém me ame. Mas tudo bem, não pode. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui na caixa, está vendo? Ó, espera aí, ó. Ó. Está vendo? Não tem nada. Ele não é esse negócio que está escrito, que está desenhando aqui na caixa. Então, a hora que eu peguei, eu falei assim, caramba, R$ 28,00, está barato, né? Aí eu oei os botões, eu falei, será que é esse negócio aí? Só que tem um porém. Eu preciso desse fone só para retorno. Porque ele lá na rádio, eu coloco ele no ouvido. Aí está tocando, eu estou falando, para eu saber se a minha voz está em um volume legal, não está agredindo o ouvido do ouvinte, para saber se o BG, aquela musiquinha que toca, a hora que a gente está falando, se ela está no volume legal, a hora que eu toco alguma coisa diferente, eu aumento e abalto. É só para isso. Se fosse para eu ouvir música, curtir alguma coisa, ouvir algum audiobook, alguma coisa, não ia dar certo. Até apesar que ele tem um som até interessante. Mas não é o caso isso daqui. Se você for comprar pensando que está coisado que está aqui na caixa, você vai sentar na graxa, porque não está coisado que está na caixa. Então é isso, então vocês tomem muito cuidado ao comprar produto da China. Embora que é o seguinte, se eu fosse, é que eu comprei para isso que eu falei para vocês, se eu fosse comprar pensando nesses negócios aqui, eu ia perguntar para o menino. Falei, moça, é o seguinte, 28 conto, realmente está barato. Mas esses botão, tem nessas coisas aí? Aí ele fala, ah, não sei. Falei, abre a caixa aí, vou dar ideia. Que eu não sou assim, eu não sou invasivo. Tem gente, tem umas caixas lá que estão abertas. Eu falei, eu não vou mexer. Ainda tem um cara que está passando toda hora olhando para a gente, pensando que a gente vai roubar, mas não tem problema. Acho que eu não sei porquê, mas tudo bem. E custou 28 conto, né? Eu não vou falar o nome da loja aqui, embora eu acho que vocês viram aí a hora que passou, né? Mas tudo bem. Então a caixa é essa. Detalhe, detalhe. Na caixa não está nada em português. É especificação. Não, tá? Só que tá. É, quer dizer, tem um lado aqui que está escrito tudo em inglês. Aqui, aqui está tudo em inglês, ó. Mas aqui está em português. Especificações tipo fechado, drive 40 milímetros, sensibilidade 99 dB, frequência de respostas de 500 a 2000 Hz, potência de manipulação, capacidade de 0.2 watts, impedância de 32 on... Aquela... Aquela... Ferradura eu não sei como é que chama. Massa aproximadamente 100 gramas, comprimento do cabo 1,20 m. Tem o cabo, mas o cabo não está aqui que nem eu falei para você. Ah, não, acho que está aqui no... Deixa eu ver se está aqui no meu... Ah, está aqui no meu bolso. O cabo está no meu bolso. O cabo está no meu bolso. Tem um monte de coisas no meu bolso. Está vendo aqui o cabo? Olha o cabo dele aqui, ó. Tá? Então é até legal. Aqui tem um microfone que você fala. Mas é o seguinte. Eu não fui enganado. Eu fui enganado 50%, tá? Porque eu já esperava alguma coisa. Então, o vídeo... Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Só para dizer para vocês que... Prestem atenção nas caixas, tá? E outra. Esse negócio aqui, ele estava aqui dentro de uma maneira que não dá para ver. Se tinha ou se não tinha. Ele estava colocado... Ele não estava colocado assim. Assim foi o que eu coloquei. Ele coloca assim. Porque tem essa parte... Essa parte invisível aqui para você poder ver. Mas ele não estava assim. Ele estava assim, ó. Né? Não tem jeito. Eu não sei se vocês estão querendo enganar nós. O que é. Se não é bobão. Mas tudo bem. É isso daí. Então, preste atenção nas caixas. Porque depois que você comprar aí... Não tem como. Porque você pegou o bagulho na mão. Você leu aqui. Então, não dá certo. Mas eles não podem fazer isso, tá? Não tem aquele negócio. Não julgue o livro pela capa. Julguem esse fone pela caixa, tá? Se for Mac. Se tiver esse desenho aqui. Se for barato. Não compre. Tá bom? Então, eu acredito que se fosse alguma outra coisa, ia estar especificado aqui. O que eu vou fazer? Como as coisas lá é baratinho, se der certo, eu vou começar a comprar produto lá e vou falar para vocês aqui se os produtos prestam ou não. Mas só produto barato. Quinzão, vintão, cincão, tá? Esse daí dá para fazer. Mas no mais, é tudo coisado. Eu vou deixar dois vídeos aqui na tela para você escolher um dos dois para poder assistir. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui um com dica para você evitar o mau hálito e um com três dicas, três coisas que se você faz, você não é um bom motorista. Beleza? Eu fico por aqui. A gente volta no próximo vídeo do canal do Dr. Gore. Ok? 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 Ok?